Em entrevista a jornais estrangeiros, a presidente Dilma Rousseff voltou a afirmar que não vai renunciar e que o que está em curso no país é uma tentativa de golpe. Dilma recebeu o correspondente de seis jornais estrangeiros. Ela declarou que não é uma mulher fraca e que o processo de impeachment não tem fundamentos legais. A presidente afirmou ainda que vai apelar para todos os métodos legais disponíveis para evitar o impedimento. Ela reforçou que retirá-la do cargo pode gerar cicatrizes duradouras para a democracia brasileira e que não é agradável ser vaiada, mas que ela não é depressiva e dorme bem à noite. Essa entrevista da presidente Dilma é o tema do comentário de política de José Neumann e Pinto. Na entrevista coletiva à imprensa internacional, Dilma chutou o poder judiciário ao dizer que manterá Lula no governo, como assessor, como ministro, contrariando as ordens da justiça. Chutou o próprio Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral e os juizados de primeira instância ao dizer que está havendo um golpe num país em que as instituições parecem funcionar e queira Deus que funcionem. E pisou nos calos de milhões de brasileiros ao dizer que só 2% compareceram às ruas no momento em que a pesquisa mostra que 70% querem vê-la longe do poder. Mas a Dilma também ofendeu os repórteres que recebeu, contando mentiras que ela sabe que não é verdade, não são verdades, mas fazem parte da construção de uma fantasia de que ela é uma heroína. Ela se comporta como se fosse uma guerrilheira num palácio no qual ela é presidente escolhida pela maioria do povo. Age contra o povo e desta forma merece ser deposta o mais rápido possível. Não com armas. Ela não é a heroína que ela pensa que é e não vai ser a heroína de um mundo de fancaria que só tem na cabeça dela. Olha, direto ao assunto, voltarei na terça. Feliz Páscoa com Z. Páscoa. Até.